Três Coisas, eu sou Ricardo Soares, que bom que vocês vieram e essa canção se chama O Dedo na Ferida Se você estiver ouvindo esta canção E de repente Por obra do subconsciente Se deixar tomar pela emoção Se você sentir-se então tremer Perder o norte Sente o coração bater mais forte O chão como que desaparecer Se ela fizer arrepiar O seu corpo inteiro Se um claro sentimento verdadeiro Fizer os seus olhos marejar Você vai pensar que o amor sem fim Não se vai mais ligeiro Quem com tudura é sempre tão fazeiro É pena que não seja sempre assim Canções de amor Estas sim Serão sempre assim Serão sempre iguais O eu te amo pra sempre O eu não te quero mais O dedo na ferida Canções de amor Essas sim Serão sempre assim Você indo pra frente Elas indo pra trás E assim para sempre Pra o resto da vida